Ai ai Tô pensando em tirar uma fonda, é isso mesmo Tive uma ideia Como hipnotizar alguém Ô Tata O que? Vê aqui Tá vendo esse colar aqui? Olha bem direitinho pra ele O que você tá fazendo comigo? Aguarde Olha bem direitinho pra essa pedra Não tira os olhos dela Não Meu irmão Meu irmão Tata Eu tô pensando em você fazer uma comida pra mim Uma pipoquinha Meu irmão 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 O que é isso? O que é isso? Isso é um negócio! Maravilhão 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 Meu irmão Meu irmão Meu irmão Obrigado irmão O seu palco acabou Agora preciso complementar Um soquinho Ô Tata Me traga um soquinho Por favor Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Opa Chegou o soquinho Obrigado Ai Tá uma dor no pé Ô Tata Faz uma massagem aqui por favor Meu irmão Meu irmão Meu irmão Mino em particular Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão É muito soruffo O que que tá acontecendo aqui? Ah, Agatha, ela tá fazendo coisas boas pra mim. Mas o que que deu nela? Ela está esquisita. Fala o que que você aprontou com a sua irmã, Cauã. É que assim, né, eu queria tirar uma folga, daí eu fiz ela se hipnotizar. Não acredito, você usou o seu colar pra hipnotizar a sua irmã? Isso tá errado, Cauã. Ô, Cauã, não pode. Olha o que você fez com a sua irmã. Desfaz agora o que você fez. Como que você fez isso? Mostra pra mim. Assim. Então vamos lá fazer com ela. Desfazer o que você fez. Tá. Me mostra. Tá, tá, você vai desfazer o peitinho. Será que deu certo? Tá tudo bem, filha? O que que você tava fazendo com o seu irmão? Não sei. Mas não deu certo. Será que deu certo? Vamos fazer um teste pra ver se deu certo? Ô, Tatá, pega um suquinho pra mim. Poxa, tá doido? Sai fora. É, deu certo. Deu certo. Olha, nunca mais faça isso. Isso não é legal.